Beleza pessoal, novidades aí pessoal, parece que o Star 1D2 entrou em operação, isso mesmo, olha as fotos que os inscritos mandaram aqui no WhatsApp com a qualidade de sinal muito boa Ainda não estou em casa, mas assim que chegar vou estar fazendo um vídeo para comparar a qualidade de sinal que nós fizemos um vídeo alguns dias atrás E vamos comparar novamente né, para ver se melhorou também na nossa antena, mas com certeza já melhorou, já deve estar em testes aí o Star 1D2 Olha só a qualidade de sinal muito boa aí, o pessoal mandando aí, várias qualidades de sinal muito boas que o pessoal está mandando aqui para o canal E agora vamos usufruir aí da nossa antena parabólica Banda C para o Star 1D2 aí né, cada vez melhor aí, o sinal muito forte aí Coloque nos comentários aí como que está a qualidade de sinal aí de vocês, está boa também? A qualidade de sinal está muito boa aqui, está muito boa aí, coloca aí, vamos todos aí colaborar aí com o canal, com todos aí E ver como que está a qualidade de sinal do D2, que parece que já está em operação Novidades aí, muito em breve estarei fazendo mais vídeo, abraços a todos